Hoje eu quero meditar com vocês sobre a importância de vivermos essa semana e mais do que isso, como o cristão, então, católico deve vivenciar essa semana. No dizer do Papa Francisco, ele dizia esses dias, a Semana Santa é um tempo de graça, não nos esqueçamos disso. É um tempo de graça que o Senhor nos dá para abrir as portas dos nossos corações. Eu vou repetir isso aqui, olha o que o Papa Francisco disse nesses últimos dias, a Semana Santa é um tempo de graça, não nos esqueçamos disso, é um tempo de graça que o Senhor nos dá para abrir as portas dos nossos corações. E eu quero pedir também o auxílio, não é, do Papa Bento XVI, uma audiência geral, onde ele falou de maneira tão rica e tão bela sobre a Semana Santa. E ele disse assim, para nós cristãos é a semana mais importante do ano. Para nós cristãos, nós estamos dentro da semana mais importante do ano. Num tempo passado, onde o mundo já foi mais católico, onde a fé católica já teve uma força maior no sentido de estar presente no coração também, não é, dos reis, dos príncipes, das autoridades constituídas, se observava com muito mais rigor, de fato, a Semana Santa. Era vivenciada como um retiro, onde muitas vezes se suspendiam as atividades. Se suspendiam determinadas atividades para que o povo tivesse a oportunidade de vivenciar, participando das celebrações litúrgicas, a oportunidade de viver o maior recolhimento, viver mesmo o retiro ao longo de uma semana. Hoje, nós ficamos aí com a sexta-feira, o único dia onde não se tem o trabalho. Bendito seja Deus por termos esse dia e podermos participar, mas é um grande desafio, porque não é apenas a sexta-feira santa. Nós somos convidados a viver a Semana Santa. De maneira particular, claro, o ápice será o Trí do Pascal, que começa na quinta-feira santa. E concluir-se-á com a Vigília Pascal no Sábado Santo. Então, nós somos chamados a viver intensamente estes dias. Demos início com o Domingo de Ramos. E cada dia a igreja, então, nós vamos nos aproximando, nós vamos vivendo esse mistério dia após dia. Como ontem, segunda-feira santa, Jesus estava na casa em Betânia, os amigos de Jesus, e meditamos de maneira tão bela. Aqui no Rosário, à luz da Palavra de Deus, essa primeira experiência, a amizade com Jesus, o perfume, ou seja, a generosidade para com o Senhor. Hoje, terça-feira, nós estamos já começando a nos aproximar. Jesus já está com os seus discípulos ali naquela ceia derradeira. Estamos diante da traição de Judas, que amanhã faremos memória de maneira mais forte. A quarta-feira é dedicada a isso. Teremos o ofício de trevas. Hoje, nos detemos um tanto mais ali na negação, na negação de Pedro. Então, veja, nós vamos, como uma história que vai se desenrolando até atingir o seu ponto máximo. E muito importante, gente, não estamos dentro de um teatro, ou seja, um faz de conta, não. Nós precisamos estar cientes disso. Porque a celebração litúrgica, o rito, ele torna aquele acontecimento presente. Então, Jesus, na última ceia, quando diz, fazei isto em memória de mim, essa memória é atualizar o sacrifício, é torná-lo presente, é viver, reviver este sacrifício, então. Se atualiza na história. Então, não estamos dentro de um teatro. Nesse período, é muito comum, nós temos as encenações da paixão de Cristo, verdadeiros espetáculos que se fazem, até para ajudar o povo de Deus a adentrar naquele mistério. Mas precisamos diferenciar uma coisa da outra. Aquilo que acontece nesse espetáculo, naquele teatro, naquela encenação da paixão de Cristo, que tem a função de nos levar a viver melhor esses acontecimentos esta semana, nos fazendo conhecer aquele passo a passo, perceber aquilo que vai acontecendo, mas diferente daquilo que acontece na liturgia, aquilo que acontece dentro das celebrações litúrgicas. Não é um faz de conta, não é um teatro. Aquele é um acontecimento, ele se atualiza. Nós estamos verdadeiramente dentro do Calvário. Nós estamos verdadeiramente, vamos verdadeiramente viver esse, que como diz o Papa Bento XVI, essa que é a semana mais importante. E por quê? Oferece-nos a oportunidade de imergirmos nos acontecimentos centrais da redenção. Nós somos imersos, exatamente como eu falava através da liturgia, nos acontecimentos centrais da redenção. Reviver o mistério pascal, o grande mistério da fé. É esse o chamado. Então, se estamos diante da semana mais importante, eu falava ontem na palavra de Deus. Quem eu serei nesta Semana Santa? Semana Santa, vamos do início aqui, que não é feriado. São dias santos para nós, dias sagrados. A semana mais importante do ano. Eu digo isso porque, muitas vezes, quando a gente fala, é feriado. A gente já, já associa a outra coisa. É um feriado, um dia que eu, muitas vezes, não tiro para não fazer nada, um dia de mero descanso. Não, não é feriado nesse sentido. Semana Santa, nós somos chamados a participar ativamente. Eu ouso dizer, não há descanso maior do que descansar no coração de Jesus. Aqueles que se aproximarem com fé, que vivenciarem com fé, estes dias, irão aurir tantos frutos. Eu volto daqui a pouquinho para quem nós seremos nessa Semana Santa. Porque, você sabe, eu vou gravando, eu gravo as palavras, não é? Que saem para você, a meditação diária da palavra de Deus. Então, eu já estava ali, gravando para vocês, exatamente porque vamos entrar nesses dias onde somos chamados ao maior recolhimento. Então, já estava deixando, pelo menos até o domingo de Páscoa. E ontem, quando eu falava da ressurreição da Páscoa do Senhor, gente, com tanta alegria. Mas como é que nós vamos tocar esta alegria? Como é que, de fato, nós vamos poder dizer que a luz venceu as trevas? Como é que, de fato, nós vamos poder bradar aquele aleluia pascal se nós não vivenciarmos bem a cada dia. Então, para que eu possa aurir os frutos de todo, deste tempo, como disse o Papa Francisco, um tempo de graça, para que eu possa aurir dessas graças, eu preciso tomar parte, eu preciso estar junto, eu preciso vivenciar. A Semana Santa, aqui é uma partilha pessoal, para mim parece como aquele combustível que te sustenta o ano inteiro. aquele aleluia pascal, aquele combustível, aquela alegria, aquela certeza, a vitória, apesar de tudo, nós vencemos. E Ele vive para sempre. Eu partilhava exatamente isso. Ele vive para sempre. A morte não pôde detê-lo. Ele é vencedor, Ele é vencedor invicto, e nós somos chamados a vencer com Ele. Mas se nós não vivemos o passo a passo, se nós não estamos com Ele ali naquela quinta-feira santa, não sentimos o pulsar do coração de Jesus, que é ferido, e quanto mais ferido, mais ama. Gente, quantas lições, quantas lições nós tiramos dessa Semana Santa. E aí eu volto. E aí eu volto. Quem sou eu? Quem somos nós dentro dessa Semana Santa? Porque nós temos uma escolha a fazer. Nós precisamos escolher. Ontem o padre Fidel fazia essa reflexão. A casa de Betânia é marcada também por uma escolha. Maria Madalena escolhe estar com Jesus. Judas faz outra escolha. Faz uma outra escolha. Então, qual é a minha escolha nesta semana? Eu escolho estar com Jesus? Verdadeiramente com Jesus? e aí ontem eu vi uma frase que dizia assim, é melhor não estar do que estar sem estar. Eu achei essa frase muito interessante. É melhor não estar do que estar sem estar. E aqui eu me refiro, muitas vezes até podemos nos decidir por participarmos, mas ainda assim trouxemos o nosso corpo, mas o nosso coração ficou longe. a nossa mente ficou longe. Nós precisamos trazer o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Ainda ontem eu escutava um padre fazendo analogia, não é? Assim como a confissão. Existem três maneiras, aliás, a comunhão. Existem três maneiras de adentrarmos nessa comunhão com Cristo. A comunhão sacramental, a comunhão somente sacramental quando recebemos o seu corpo e sangue, mas é só com o nosso corpo porque o nosso coração está longe do Senhor, estamos em pecado. Não trazemos o nosso coração, não trazemos a alma. Então, comungamos apenas sacramentalmente. Mas também existe a comunhão espiritual onde eu trago a minha alma, o meu coração, recebo o Senhor verdadeiramente. Existe a terceira que é a comunhão sacramental e espiritual. Então, essa comunhão devida, perfeita, então, nessa Semana Santa nós devemos estar também, estar com o nosso corpo, com o nosso coração, com a nossa alma presente aos acontecimentos. Por isso que eu quero partilhar com vocês seis, podemos chamar de dicas, de conselhos, enfim, mas seis orientações então para que você possa verdadeiramente viver essa Semana Santa. Talvez a grande maioria aqui já viva, mas talvez não tenha tirado os frutos devidos dela. Gente, há muitos anos, desde quando eu tive consciência do mistério que celebramos, que eu passei a viver, a buscar viver bem a Semana Santa. Mas é verdade que consegui passar a viver melhor, de maneira mais intensa, a partir do momento em que eu conheci o Instituto Hessege. Eu quero partilhar com você um pouco como que nós vivemos essa semana. claro, observando o seu estado de vida, nós temos leigos também, no nosso Instituto Hessege, além dos irmãos e irmãs religiosos, nós temos leigos que vivem, são expressão do nosso carisma lá fora, no meio deste mundo, pessoas casadas, com filhos, com os seus trabalhos, e que são chamados também a viver, observando o seu estado de vida, mas a maneira como nós temos vivenciado. Então, eu quero partilhar também, dentro dessas orientações, como é que nós buscamos viver. Talvez, algumas dicas, alguns ajustes, que aqueles que já vivem, poderão viver ainda melhor. E aqueles que nunca conseguiram realmente, até tem um certo propósito, mas de repente desiste, e acaba não conseguindo por causa do barulho do mundo. Por causa de tantos, de tantas, tantas chamadas, de tantos afazeres, acaba desistindo. Eu quero dizer pra você inicialmente, que se você deseja viver essa semana, que como disse o Papa Francisco, como está dizendo o Papa Bento XVI, é a semana mais importante do ano, você precisa tomar a decisão de coração, e você vai precisar ser violento consigo mesmo. Porque muita coisa vai aparecer pra te tirar deste propósito. Muita coisa vai aparecer pra que você não viva, ou como eu falava, estando, mas sem estar. Apenas cumprindo um rito exterior, mas não trouxe o seu coração pra perto de Jesus. Eu falava ontem para uma pessoa com quem eu partilhava, nós não podemos nos acostumar jamais com o Senhor. Eu, enquanto consagrada, posso me acostumar com a presença de Jesus. De maneira até mesmo a começar a ser indiferente. É mais uma semana santa. Eu já sei o que acontece. Eu já sei como é. Não. Não pode. Nós não podemos adentrar no mistério assim. Por quê? Porque não é um faz-de-conta, entende? Porque não é um teatro. Porque Jesus verdadeiramente está dando a sua vida na cruz por mim. Porque Ele verdadeiramente está instituindo a Eucaristia, o sacerdócio cristão, está dando a sua vida, está expirando na cruz, porque Ele verdadeiramente ressuscitará. É esse o grande mistério que nós somos convidados a celebrar. Então não podemos ficar no ritual, no rito exterior, em tudo aquilo que na simbologia. Não. Nós precisamos com tudo isso adentrar profundamente no mistério. Só assim nós podemos aurir todas as graças que Deus tem para nos conceder. Eu conheço pessoas que viveram uma conversão profunda dentro da Semana Santa. Pessoas que estavam em pecado mortal. Pessoas que eram inimigas de Deus. E dentro da Semana Santa viveram uma conversão profunda. Uma conversão profunda. Talvez pudéssemos apontar como aquele primeiro soldado que ao ver Jesus expirar na cruz Ele vai dizer este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Gente, nós temos tantas lições para tirar nestes dias que eu acredito que se nós juntássemos o ano inteiro nós não teríamos a quantidade de lições de aprendizado. E por que não dizer até mesmo de graças e bênçãos que Deus reserva para nós nesta semana? é uma semana tão rica tão rica que a gente pisca e parece que a gente perdeu aquele momento aquela oportunidade porque cada palavra de Jesus dá uma meditação enorme sabe cada gesto de Jesus requer de nós um aprofundamento o olhar de Jesus as palavras de Jesus as reações do coração de Jesus para com aqueles que lhe ferem e aí eu quero eu volto para aquilo que eu lhe dizia quem eu serei nesta semana e não é fácil não é fácil nós nos descobrirmos sabe é Pilatos eu sei que muitas vezes nós somos é nós facilmente já fazemos um emitimos um juiz e condenamos aqueles que condenaram o Senhor como é que pode como é que eles fizeram isso com Jesus e colocamos ali como as piedosas mulheres mas o fato gente é que nós trazemos dentro de nós um pouco de Judas afinal o pecado é uma traição ao amor de Deus entende nós trazemos dentro de nós um pouco de Judas nós trazemos um pouco de nós um pouco de Pedro quando nega o Senhor nós trazemos um pouco de nós Pilatos quando de maneira tão covarde entrega Jesus por medo está com medo daquela tuba está com medo das consequências que salvar o inocente vai lhe trazer Pilatos é covarde quantas vezes nós nos acovardamos no meio deste mundo no anúncio do Evangelho nós nos acovardamos nós recuamos por medo por respeito humano mas é verdade também que nós podemos encontrar dentro de nós um pouco do amor de Nossa Senhora que permanece junto à cruz nós podemos encontrar um pouco do amor de João que permanece junto à cruz um pouco do amor da decisão de Maria Madalena um pouco da coragem de Santa Verônica e quero partilhar com vocês também cinco santos que podem se o tempo permitir te ajudar a viver bem essa Semana Santa veja qual o meu objetivo fazer com que você tenha claro que de maneira breve porque nós temos um tempo limitado que você tenha um panorama dessa semana que você saiba aquilo que está acontecendo é como aquela humilha antiga do sábado santo do ofício das leituras o que está acontecendo para que nós não sejamos eu me lembrava dos discípulos de Emmaus quando o Senhor lhes aparece mas não lhe revela inicialmente a sua identidade e pergunta por que vocês estão tristes após a paixão do Senhor e aqueles discípulos falam ora você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias pode ser que na segunda-feira nós estejamos também como um forasteiro único que não sabe o que aconteceu nesses dias no entanto nós estamos dentro da semana mais importante do ano então que a graça divina abra os nossos corações a compreensão do dom inestimável que é a salvação que nos foi obtida pelo sacrifício de Cristo gente eu vou repetir essa frase do Papa Bento XVI e é ele que vai me ajudar a partilhar com vocês aquilo que está acontecendo e que está para acontecer que a graça divina abra os nossos corações a compreensão do dom inestimável que é a salvação que nos foi obtida pelo sacrifício de Cristo ao longo de todos os 40 dias aqui dentro desse retiro quaresmal nós partilhamos com vocês com o livro do retiro quaresmal não está mais aqui talvez não tenhamos não sei se ainda temos na livraria é essa imersão no amor de Deus então as provas do amor de Deus a encarnação de Deus eu sei que nós nunca vamos conseguir esgotar esse mistério gente porque ele nos ultrapassa como é que um Deus se fez carne depois ele se faz presente na eucaristia depois ele morre para nos salvar que Deus é esse não é? é algo que é difícil caber na nossa cabeça mas nós podemos acolher com o coração e o Papa Bento está dizendo é preciso compreender esse dom inestimável que é a salvação que nos foi obtida pelo sacrifício de Cristo como é que nós podemos estar por aí fazendo desses dias um feriadão quem está fazendo isso é porque não tem essa compreensão e graças e por isso que nós estamos aqui para que possamos adentrar nessa compreensão porque a partir do momento em que eu compreendo a partir do momento em que eu estou adentro no que está acontecendo muda a minha atitude diante desse mistério então o Papa Bento vai nos ajudar nós vivemos o Domingo de Ramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém você participou certamente da Santa Missa Dominical estão todos com os ramos vivendo já o início então dessa Semana Santa Jesus entra ele decide ir até Jerusalém ele sabe o que ele espera é uma decisão do coração dele ele vai para dar a vida por nós ele não entra iludido não ele vai consciente e ele tampouco vai se iludir com aquela turba que começa osando ao filho de Davi ele sabe que são aquelas mesmas pessoas que na Sexta-feira Santa estarão gritando crucificam mas Jesus tomou a decisão ele vai morrer pelo seu povo ele entra então em Jerusalém consciente do que ele aguarda e vai e o faz por amor então nós reconhecemos e acolhemos Jesus como rei Jesus é o nosso rei veja nós somos aquela turba nós somos aquela turba que diante dos acontecimentos dos próximos dias sofrerá a tentação exatamente de desacreditar gente isso acontece na nossa vida porque assim como eles nós pensamos Deus vai agir dessa forma eu pedi para Deus curar o meu filho enfermo eu pedi para Deus restaurar o meu casamento então eu sei que Deus vai fazer mas eu sei Deus vai fazer desse jeito geralmente Deus não faz desse jeito Deus vai fazer daquele outro jeito é um dos temas da meditação diária da palavra eu disse Deus está fazendo mas ele não vai fazer do meu nem do seu jeito ele vai fazer conforme a vontade dele e isso que aquela aquela multidão não compreendeu porque a figura do Messias que eles tinham era outra como é que o meu Deus está assim nas mãos de Pilatos como é que o meu Deus está preso na cabeça deles é inconcebível isso não entra então estamos diante de um impostor então que ele seja crucificado o povo e ainda levado pelo sinédrio levado por todos aqueles testemunhos falsos entra em todo aquele conflito em toda aquela confusão e aqueles que ainda pouco eles aclamaram como rei agora eles estão dizendo crucificam nós também passamos por isso na nossa vida no nosso dia a dia então veja o domingo de Ramos a segunda-feira a casa de Betânia a amizade o perfume na terça-feira Jesus já reunido com seus discípulos naquela naquela ceia derradeira estamos ali diante da traição de Judas e também da negação de Pedro na quarta-feira que nós vamos entrar mais profundamente nesse mistério da traição de Judas amanhã à noite o Instituto Récide vai estar transmitindo uma celebração cujo nome é ofício de trevas uma celebração muito antiga cheia de significados cheia de sentido onde nós seremos introduzidos exatamente nesse mistério da traição do abandono de Jesus os discípulos que fogem um a um na quinta-feira nós então damos início ao trido pascal e é o ponto alto então desta semana talvez você não tenha disponibilidade para estar nos demais dias mas é muito importante que você se programe para participar do trido pascal quinta sexta e sábado são três dias mas como uma única celebração que tem início na quinta-feira santa então o Papa Bento XVI diz o seguinte na missa da tarde chamada ceia do Senhor na quinta-feira a igreja celebra a instituição da Eucaristia comemora a instituição da Eucaristia o sacerdócio ministerial e o mandamento novo da caridade deixado por Jesus aos seus discípulos do que aconteceu no cenáculo na vigília da paixão do Senhor São Paulo oferece um dos mais antigos testemunhos o Senhor Jesus no início escreve ele no início dos anos cinquenta baseando-se num texto que recebeu do ambiente do próprio Senhor na noite em que foi entregue tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse isto é o meu corpo que será entregue por vós fazer isto em minha memória do mesmo modo depois da ceia tomou também o cálice dizendo este cálice a nova aliança no meu sangue todas as vezes que o beber desfazeio em minha memória palavras cheias de mistério que manifestam com clareza o valor de Cristo sob a espécie do pão e do vinho ele torna-se presente com seu corpo entregue e com seu sangue derramado é o sacrifício da nova e definitiva aliança oferecida a todos e deste rito sacramental que entrega a igreja como prova suprema do seu amor Jesus constitui ministros os seus discípulos e quantos prosseguem o seu ministério no decorrer dos séculos a quinta-feira santa diz o Papa Bento XVI constitui portanto um convite renovado a dar graças a Deus pelo dom extremo da Eucaristia que deve ser acolhida com devoção e adorada com fé viva por isso a igreja encoraja depois a celebração da santa missa na quinta-feira a vigiar na presença do santíssimo sacramento recordando a hora triste que Jesus passou em solidão e oração no Getsemane antes de ser preso para ser depois condenado a morte Papa Bento aqui nesse final está se referindo porque ao término daquela ceia a palavra de Deus nos traz Jesus então se dirige com os seus para o orto das oliveiras é ali onde ele será preso então por isso que nós somos convidados na quinta-feira santa a vigiar com Jesus ele leva os discípulos para o orto ele diz né dentre aqueles escolhe três para estar mais próximo e diz podeis vigiar comigo vigiai porque vigiai orai porque o espírito está pronto mas a carne é fraca e depois ele chega e os discípulos estão dormindo ele fala vocês não podem vigiar comigo uma hora Jesus está angustiado até a morte gente é uma pessoa e uma pessoa viva é uma pessoa viva é Jesus então imagina na quinta-feira santa nós estamos ali eu e você também nós estamos ali com Jesus naquela liturgia naquela celebração e nós vemos então Jesus instituindo a Eucaristia este é o meu corpo este é o meu sangue que será entregue que será derramado por vós nós vamos lembrar desta palavra quando a cruz foi erguida na sexta-feira é o meu corpo que será entregue é o meu sangue que será derramado Jesus vai adiante nós já temos duas grandes razões para celebrar a instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico sacerdócio ministerial depois disso nós vemos também ali Jesus lavando os pés os seus discípulos inclusive no evangelho de São João que vamos meditar na quinta-feira nós vemos Jesus fazendo isso lavando os pés os seus e dizendo olha aquilo que eu fiz vocês também devem fazer o discípulo não é maior do que o mestre assim como eu fiz vocês também devem fazer Jesus nos dando um exemplo lavando os pés fazendo um trabalho o serviço que era próprio do escravo e a palavra nos diz isso ele não se apegou a sua condição sua natureza divina mas esvaziou-se e se fez obediente até a morte morte de cruz então Jesus nos dá o exemplo Jesus institui um mandamento novo assim como eu fiz vós também deveis fazer esse que vos dou um novo mandamento que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado nós não podemos perder nós não podemos estar fora desta ceia a ceia na quinta-feira santa a missa da ceia do Senhor a missa de lava-pés como é comumente conhecida e adentrarmos com o nosso coração e o Papa Bento XVI vai dizer inclusive gente essa vigília que o Papa fala no final desse parágrafo o Instituto resta de que nós vamos viver isso aqui nós vamos ter as transmissões mas também as portas do nosso mosteiro são abertas para que você venha participar presencialmente eu sei que já tem muitas pessoas de fora inclusive de outros estados de outras cidades que estão vindo participar conosco desse Tríduo Pascal então venha participar presencialmente também e você após a missa não apenas aqui mas também eu acredito que em grande parte das comunidades das paróquias após Jesus permanece agora velado obviamente porque esse significado do estar preso para que ele seja para que ele seja adorado que façamos companhia a ele então ficamos aqui nós vamos ter uma vigília a vigília presencial ela vai até meia noite acredito que após a missa da ceia do Senhor ela segue até até a meia noite não sei se é das 20 a meia noite e das 20 horas até a meia noite presencial e depois disso nós permanecemos em vigília mas apenas no modo online inclusive nós vamos fazer uma escala de adoração para esse dia a partir da por ordem alfabética então fique atento porque o convite do Senhor é esse vigiar pelo menos uma hora comigo então colocaremos ali uma hora e aí você observa o seu nome de acordo com a inicial do seu nome você vai ver a hora em que você está digamos que escalado para fazer companhia a Jesus só pode se for naquele horário irmã Maria Raquel não você pode de repente se organizar para um outro horário mas na medida do possível seria muito bom que observássemos a escala nós devemos estar divulgando aí quarta ou quinta-feira no máximo para vocês e assim chegamos a sexta-feira santa dia da paixão e da crucificação do Senhor e todos os anos estando em silêncio diante de Jesus pregado no madeiro da cruz nós sentimos quanto são cheias de amor as palavras por ele pronunciadas na vigília durante a última ceia diante como diante da Eucaristia assim diante da paixão e morte de Jesus o mistério torna-se insondável para a razão nós somos postos diante de algo com todas de algo que humanamente poderia parecer absurdo um Deus que não só se fez homem com todas as necessidades de homem não só sofre para salvar o homem assumindo toda a tragédia da humanidade mas morre pelo homem nós estamos celebrando isso na sexta-feira e nós vamos ver a fealdade do pecado a morte de Cristo recorda o cúmulo de sofrimento e de males que pesa sobre a humanidade de todas as épocas Pilatos vai dizer ete homo eis o homem e nós vemos então Jesus ali desfigurado eis o homem nós estamos nesse estado o pecado desfigurou a imagem de Deus em nós então Cristo é a imagem naquele momento dessa humanidade sofredora ele tomou sobre si eis o homem o peso esmagador do nosso morrer o ódio a violência que ainda hoje ensanguentam a terra nós vemos tudo isso despejado sobre o pobre inocente Jesus a paixão do Senhor continua nos sofrimentos dos homens Jesus permanecerá em agonia até o fim do mundo não se deve dormir durante este tempo se a sexta-feira santa é um dia cheio de tristeza é portanto ao mesmo tempo um dia muito propício para despertar a nossa fé para reforçar a nossa esperança e a coragem de carregar cada qual a sua cruz com humildade confiança e abandono a Deus na certeza do seu apoio e da sua vitória a liturgia deste dia canta ave ou cruz única esperança tudo está consumado Jesus entrega então o seu espírito nas mãos do Pai tudo está consumado em tuas mãos entrega o meu espírito é a obra da salvação é a obra da redenção somos chamados a despertar do nosso sono de morte então temos a celebração às 15 horas na sexta-feira santa o instituto nós vamos iniciar um pouco antes porque vamos rezar o primeiro dia da novena divina misericórdia então às 14h40 logo após rezamos o terço da misericórdia mais silencioso restringindo-se as orações próprias o terço da misericórdia observando este luto esta dor iminente então rezamos o terço a novena da misericórdia o primeiro dia em seguida já adentramos na celebração da paixão do Senhor às 15h essa esperança alimenta-se no grande silêncio do sábado santo chegamos no sábado gente o sábado é um misto é um misto daquela dor da sexta-feira mas já começando a se misturar com a alegria do domingo pascal o sábado é o dia daquele daquele encontro de emoções diferentes já uma expectativa é o dia da esperança e é um dia mariano por excelência porque é Nossa Senhora da expectação Nossa Senhora da esperança as mulheres no domingo pela manhã vão ao túmulo Maria Madalena outras Nossa Senhora não vai ela tem a certeza da ressurreição todos precisam ver para crer isso é interessante na liturgia pascal no domingo nós vamos estar ali com Pedro e João a palavra vai dizer eles viram e acreditaram às vezes a gente julga o coitado do Tomé porque só acreditou quando viu os outros também viram e por isso acreditaram mas Jesus vai dizer felizes aqueles que crerão sem terem visto eu e você aqueles que crerão sem terem visto crerão unicamente baseados na fé na certeza que a fé nos traz então o sábado santo essa esperança alimenta-se no grande silêncio do sábado santo nós não temos uma celebração litúrgica neste dia ai irmã Maria Raquel mas tem a vigília pascal sim verdade já no final ali já a noite nós vamos celebrar aqui em casa às 19 horas nós temos a vigília pascal mas já é a liturgia dominical já é a liturgia dominical então neste dia nós ficamos na expectativa da ressurreição de Jesus as igrejas não estão ornamentadas não são previstos particulares ritos litúrgicos como eu falei a igreja vigia em oração como Maria juntamente com Maria compartilha os mesmos sentimentos de dor e de confiança em Deus e justamente se recomenda que se conserve durante todo o dia um clima orante favorável a meditação a reconciliação encorajam-se os fiéis a aproximarem-se do sacramento da penitência para poder participar realmente renovados nas festas pascais e esse recolhimento e silêncio do sábado santo conduzir-nos na noite a solene vigília pascal mãe de todas as vigílias quando enromper em todas as igrejas e comunidades o cântico da alegria pela ressurreição de Cristo mais uma vez será proclamada a vitória da luz sobre as trevas a vitória da vida sobre a morte e a igreja rejubilará no encontro com o seu senhor entraremos assim no clima da páscoa de ressurreição que terá aí 50 dias esse tempo pascal ou seja superabunda não mais os 40 dias penitenciais que vivenciamos da quaresma mas os 50 dias do tempo pascal a alegria superabunda é muito maior do que a tristeza a vitória superou gente agora dito isto não é veja quanta riqueza isso tudo pra despertar no meu no seu coração o desejo de estarmos ali vivendo e acompanhando passo a passo agora eu chego exatamente em como nós podemos viver mais intensamente a primeira coisa participar de todas as celebrações litúrgicas em especial trido pascal quinta-feira santa sexta-feira santa sábado santo mas irmã Maria Raquel às vezes eu fico impaciente às vezes eu fico se você trouxer o seu coração perceba a liturgia da palavra daquele dia sabe entre com o seu coração peça ajuda ao seu anjo da guarda não vá ali como apenas um espectador alguém que assiste não é pra assistir tome parte no acontecimento quem é você naquele acontecimento então participar de todas as celebrações a igreja é mãe por isso é muito didática a liturgia nos fala os ritos nos falam a melhor maneira de adantrarmos nesse mistério é através da liturgia muitos se questionam quais são os dias de preceito durante a semana santa e eu preciso dizer o preceito resume-se a participar da liturgia do domingo de ramos e do domingo da ressurreição mas claro nós que amamos e queremos auri todas as graças que o senhor nos reserva esforcemos-nos ao máximo para participar de todo o trido pascal eu sei que algumas pessoas por várias razões oferecerão na verdade a dor de não poder participar mas aqueles que podem participem segunda coisa buscar o sacramento da confissão gente esse é o momento oportuno para realizar uma revisão de vida mais profunda é a chance de sepultarmos com Jesus a vida velha e ressuscitarmos para uma vida nova o que é a páscoa a passagem da morte para a vida da libertação do Egito para da escravidão do Egito para a terra prometida a liberdade dos filhos de Deus ou seja nós saímos do pecado somos libertos do pecado e adentramos nessa vida nova na liberdade dos filhos de Deus para que verdadeiramente tomemos posse daquilo que Cristo nos conquistou precisamos da confissão se estamos em estado de pecado mortal precisamos então do sacramento da confissão lembrando que o catecismo da igreja católica inclusive nos recomenda a confissão inclusive dos pecados veniais então buscar o sacramento da confissão até porque é um dos mandamentos da igreja perceba isso aqui é receber a sagrada comunhão não é pelo menos uma vez ao ano e isso por ocasião da páscoa então se vamos nos aproximar da sagrada comunhão precisamos estar com a confissão em dia então só estou consciente dos meus pecados preciso então arrependido preciso buscar o sacramento da confissão intensificar o espírito de jejum e penitência algumas pessoas dizem a quaresma terminou lá no domingo de ramos então não preciso mais observar a penitência quaresmal pelo contrário gente semana santa é tempo de intensificar a nossa penitência o nosso espírito de jejum de sacrifício tá certo então importante ainda aqui é recordar pra vocês que na sexta-feira santa assim como na quarta-feira de cinzas o jejum e a abstinência são obrigatórios é um dos mandamentos também da igreja então na sexta-feira santa o jejum e a abstinência de carne são obrigatórios tá certo é vamos aqui adiante um quarto ponto que vai nos ajudar exatamente meditar na paixão de jesus rezar a via sacra e olha que bonito esta semana ao meio dia todos os dias nós estamos rezando a via sacra irmão gabriel maria que está com vocês se você não fez esse exercício piedoso espiritual ainda convido você a vir hoje ao meio dia não é a hora a hora mais propícia pra rezarmos a via sacra é nós damos início então ali é essa meditação da via sacra então venha faça essa experiência quantos frutos nós colhemos através da meditação da paixão do senhor de maneira especial devemos fazê-lo também na sexta-feira santa após a celebração da paixão do senhor o instituto nós já fazemos também presencialmente nós rezamos a via sacra e no sábado nós rezamos também outra via sacra via sacra junto com nossa senhora uma experiência muito bela que te ajuda a manter esse espírito de recolhimento inclusive já é a quinta orientação diminuir as distrações nós precisamos colaborar gente às vezes não nós sempre somos o nosso maior inimigo então é importante reduzir tudo aquilo que nos impede a reflexão e recordar o motivo pelo qual nós estamos ali então reduzir o tempo nas redes sociais você precisa por exemplo você vai acessar porque você vai rezar via sacra ok mas você vai acessar aquela página porque você quer ver as últimas fofocas que saíram aí no meio dos famosos então isso dificulta que você entre num mistério então reduzir o tempo nas redes sociais evitar as conversas vãs nós precisamos guardar o maior silêncio neste dia então não é que a gente não vai poder falar nada que no mosteiro nós temos mil e uma coisas para serem resolvidas as portas do mosteiro estão abertas para o público então imagine serviço de portaria serviço disso estudar aquilo existem mil coisas que precisam ser resolvidas mas evitar conversas vãs falar aquilo que é necessário falar aquilo que é preciso cultivar o silêncio interior e exterior evitar frequentar lugares que roubem de nós esse espírito de recolhimento então eu saio da quinta-feira santa da missa da ceia do senhor não sei vou para uma festa para uma boate uma coisa que não 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 está no mesmo ritmo que o seu coração entende sexta-feira de igual modo então saio da celebração da paixão do senhor vamos não é vamos bater perna vamos bater um papo não é eu repito não é faz de conta gente e compreender isso muda tudo nós verdadeiramente estamos ali sepultamos Jesus diante do túmulo nós sepultamos o senhor nós estamos à espera da sua ressurreição então diminuir as gestações através disso tudo que eu falei aqui mas irmã Maria Raquel na minha casa não é e aí meus filhos e etc claro a gente mais uma vez eu repito vai observar o estado de vida aquilo que são os seus deveres conforme o seu estado de vida e eu sei é diferente não é a sua casa é diferente do mosteiro mas o amor ele é sempre criativo ele encontra sempre um jeito e eu sei que Deus vai lhe dar discernimento e sabedoria aquilo que você consegue evitar e aquilo que não dá aquilo que faz parte da dinâmica da casa e precisa acontecer paciência como aqui no mosteiro há coisas que fazem parte e precisam imagina o sábado já cuidando da ceia pascal cuidando de todos os detalhes da liturgia o ensaio do ministério de música tudo isso tem que acontecer mas o coração está aqui dentro do mistério o coração está batendo no ritmo do mistério e por último gente peça o auxílio dos santos para bem viver essa semana santa peça o auxílio do seu anjo da guarda e dos santos eu quero viver uma semana santa como eu nunca vivi eu quero verdadeiramente percorrer o caminho do calvário com Jesus eu quero verdadeiramente morrer com ele para com ele ressuscitar eu quero experimentar uma vida nova uma vida que só o senhor pode nos trazer então peça o auxílio dos anjos e dos santos e aqui eu quero trazer alguns santos que podem te auxiliar a viver bem esse período quando você busca não é é viver a paixão de Jesus segundo o olhar daqueles santos porque muda imagina o olhar da paixão de Jesus segundo santa verônica segundo o olhar de nossa senhora segundo o olhar de pedro amedrontado então busque viver a paixão de Jesus com o olhar deles e aqui claro a primeira delas nossa senhora das dores com seu exemplo somos convidados a seguir os passos de Cristo como verdadeiros discípulos que vão com o senhor até o momento de cruz mas com esperança no coração de que não se termina tudo com a morte mas que por Jesus ganhamos a vida nova na ressurreição nossa senhora sente na alma aquilo que Jesus padece no corpo alguém ontem dizia Cristo Cristo padece e a igreja se compadece nesses dias o Cristo padece e a igreja se compadece então nossa senhora das dores santa verônica ao enxugar o rosto do Cristo que caminha para o calvário se compadece com a sua dor e deseja reparar o coração dele enxugando o rosto nós somos convidados a sermos outra verônica reparar o coração de Jesus tudo aquilo que o Senhor passou foi por causa do meu dos nossos pecados eu estou aqui no calvário com o Senhor mas quantos que são estão sendo indiferentes a sua paixão então reparar o coração de Jesus pela dor que estes continuam provocando e ao mesmo tempo interceder Senhor que um dia eles possam fazer a experiência de te olhar nos olhos e de estarem na tua presença então como santa verônica reparar ela enxuga o rosto ensanguentado de Jesus enquanto os discípulos fogem com medo verônica enfrenta a soldadesca enfrenta os soldados para enxugar o rosto de Jesus e matar-lhe a sede oferece-lhe água uma prática interessante a se adotar na semana santa é contemplar a sagrada face como Jesus mesmo revelou a irmã Maria Pierina quem me contempla me consola contemplar a face de Jesus Simão o sirineu aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz mesmo não compreendendo muito bem o que estava acontecendo a princípio resistindo mas Simão de Sirene ajuda Jesus a carregar a cruz ele assume também o gesto de reparação nessa semana santa possamos nos unir a Jesus ajudando a carregar a sua cruz encontramos ali também São João um evangelista foi o discípulo que junto a Maria se manteve aos pés da cruz em momento algum da paixão e morte ele o abandona que nessa semana santa possamos pedir o seu auxílio para não abandonar Jesus na sua paixão poderíamos trazer outros aqui não é José de Arimateia como é bonito quando o evangelho relata quando tudo está consumado corre até Pilatos e pede o corpo do Senhor para sepultá-lo da maneira de maneira mais honrosa com menos indignidade possível ele dirige se perde o corpo de Jesus Pilatos se admira daquilo dê-me o corpo do Senhor então nós somos chamados a fazer essa experiência nós somos chamados a viver intensamente estes dias então essa semana que já iniciamos e de maneira especial o trido pascal que se aproxima meus irmãos que você possa ter decidido no seu coração estar vivendo intensamente estes dias estar muito unido a Jesus é verdade que todo domingo nós celebramos a Páscoa do Senhor em cada Santa Missa nós fazemos memória dessa paixão do Senhor da sua entrega da sua doação mas nessa semana em especial como que de maneira lenta como dizia do Henrique Soares ele dizia é como em câmera lenta a igreja reservou para que nós possamos viver saborear de maneira mais intensa de maneira mais consciente o passo a passo de Jesus com a sua paixão na certeza de que ele ressuscitará eu me emocionava esses dias fazendo Alexio Divina pensando exatamente na ressurreição do Senhor porque uma mãe partilhava que o seu filho morto de repente chegou a notícia de que não ele não está morto ele está vivo isso aqui um testemunho e eu ficava pensando na alegria daquela mãe uma pessoa que entra num leito de UTI já assim as máquinas sinalizando não tem mais vida não tem mais batimento cardíaco morreu e aquele desespero aquela dor daquela mãe é a despedida quando de repente se abre um olho se mexe uma mão se expressa vida e aquela mãe a vida está vivo está vivo a alegria o espanto a surpresa a admiração é isso o que acontece conosco ali quando da ressurreição ele vive para sempre nossa senhora não há uma surpresa não é e nossa senhora há uma alegria plena ela não está surpresa ela tinha certeza surpreso estão os discípulos surpresa está Maria Madalena onde está o corpo dele diga que eu vou buscar não está aqui ressuscitou o Senhor então a surpresa a alegria da vitória ele vive para sempre gente ele vive vive para sempre ele está vivo ele venceu isso nos dá certeza da vitória em todas as nossas tribulações eu estou falando em todas se a vitória ainda não chegou é porque a história não acabou porque se tem algo certo para aqueles que creem no Senhor para aqueles que creem em Deus e vivem a sua palavra é que o final é feliz o final é feliz e na verdade nós experimentamos a felicidade já no caminho porque ela é fruto da comunhão com Deus da sua presença então aqui no Instituto Réssede no ritmo da igreja no sentir do bater do coração de Jesus nós fazemos exatamente essa experiência vivemos o domingo de Ramos a segunda-feira ontem à noite tivemos um momento de formação hoje na terça-feira nós nos reunimos à noite isso aqui é algo interno nos reunimos para assistir o filme da paixão de Cristo do Mel Gibson deixo como sugestão para você na sua casa juntar a sua família então assistimos o filme da paixão de Cristo para nos ajudar ainda mais a adentrar no mistério quarta-feira temos o ofício de trevas isso aqui nós já abrimos as portas para que você possa participar a partir de amanhã esses momentos serão presenciais ofício de trevas uma celebração riquíssima profundíssima na quinta-feira santa então início do tríodo pascal é a missa da ceia do senhor lava pés às 17 horas depois ficamos em vigília de adoração e reparação na sexta-feira temos a via sacra temos a celebração da paixão na verdade na via sacra pela manhã vai ter a via sacra meio dia para vocês a celebração então da paixão às 15 horas depois também para quem estiver presencialmente temos a via sacra a unção também com os perfumes a unção dos olhos presencialmente e no sábado santo um dia de maior silêncio expectativa rezamos também de manhã cedinho a via sacra ao meio dia rezamos outra via sacra até chegarmos então a vigília pascal que será então às 19 horas todos esses horários gente está lá na página do instagram tá bom irmã Kelly Patrícia oficial instituto resta você tem acesso a todos esses horários pormenorizados está aí a página porque eu sei que é muita informação para que você não se confunda tá então fica aqui todas essas essas dicas essas orientações esses conselhos para que você possa viver intensamente este tempo e domingo no domingo claro né santa missa de páscoa teremos também aqui será às às 16 horas a missa no domingo de páscoa gente foi uma alegria enorme poder partilhar com vocês esse passo a passo tornarmos um pouco mais conscientes do mistério que nós estamos celebrando seguindo essas orientações pedindo a intercessão dos anjos e dos santos para vivermos e aurirmos todas as graças e bênçãos que Deus deseja nos conceder ao longo desta semana eu tenho certeza que você está ainda mais consciente desse grande mistério e da necessidade de bem celebrar estes dias então uma santa semana santa para você uma abençoada semana santa para você e para toda a sua família amanhã o irmão Luiz Maria estará aqui é uma formação também muito especial porque ele vai estar partilhando vai estar meditando com vocês exatamente a luta interior que se deu ali no Getsemane no Horto das Oliveiras após Jesus sair daquela ceia com os seus apóstolos com os seus discípulos ele se dirige para o Horto das Oliveiras onde ele sua sangue e o irmão Luiz Maria vai estar aqui partilhando com vocês essa luta interior que se dá ali na alma do próprio Jesus não é pai se possível afasta de mim este cálice contudo não seja feito como eu quero mas como tu queres e nós vamos meditar a partir da experiência de Jesus as lutas interiores que eu e você também nós enfrentamos para que assim nas nossas vidas também a vontade de Deus tenha a palavra final final